Dar início a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini Mancini, boa noite, Marco Belo da Rádio Transamérica Eu não sei se você concorda que esse time que entrou em campo hoje Que seria o time alternativo Jogou melhor as duas partidas Do que aquele time considerado titular Nas duas vezes em que entrou em campo Isso pode fazer com que você mude de ideia De repente sobre a equipe que você quer Colocar em campo na estreia da Sul-Americana na quinta-feira Obrigado Boa noite a todos Em momento algum eu citei que uma equipe era a titular Ou a outra era a reserva A partir daí eu posso falar que houve uma mescla de jogadores Até para que nós tivéssemos duas equipes entrando com poder de fogo Vamos dizer assim Era importante naquele momento onde eu montei um sistema defensivo Que era aquele que vinha jogando mais partidas Que é considerado titular Com alguns garotos à frente Num campeonato onde nós jogaríamos quatro jogos em oito dias E posterior a isso O pensamento era No outro time A gente entrar com alguns atletas experientes A maior parte deles Também com alguns atletas mais jovens Que já estavam no clube E que após os quatro jogos A gente reavaliaria Aquilo que foi feito nas quatro partidas E aí sim a gente delineasse uma equipe titular Diante de todo o quadro E pelas consequências que nós tivemos Fruto de um mês que foi extremamente difícil para todos nós E que em nenhum momento a gente deixou de considerar O mês de março foi um mês difícil Porque nós tivemos muitos casos de Covid E tivemos também deslocamentos E tendo que fazer jogos Inclusive um clássico Com uma equipe naquela oportunidade Aí sim alternativa Porque nós não tínhamos alguns atletas Nós perdemos jogadores na véspera das partidas Então naquele momento A gente teve dificuldade Aí com os deslocamentos Fizemos cinco ou seis jogos fora de casa Então isso tudo gerou uma consequência E essa consequência Foi a falta de qualidade em algumas partidas Porque nós acabamos desnivelando o grupo Na parte técnica, tática e física Então o que se vê hoje É um Corinthians melhorando em campo Eu em momento algum Deixei de admitir que o Corinthians Jogou mal algumas partidas Mas hoje felizmente A gente viu um time Bem organizado Bem plantado em campo Que fez um bom jogo Que mereceu a vitória Então partimos daqui pra frente Com tudo aquilo que foram Visto nos quatro jogos Com as duas equipes E aí a gente escolhe uma equipe Para iniciar a partida de quinta-feira Exatamente no início da Sul-Americana Para todos nós Mancini, boa noite Lucas Herreiro da Bandeirantes Parabéns por mais uma vitória Quinta-feira tem estreia na Sul-Americana E em maio Já tem Brasileirão Primeiro O Corinthians está pronto Para essas competições mais difíceis E segundo Hoje Com esse futebol Pelo que o Corinthians briga Tanto na Sul-Americana Como também pelo Brasileiro Obrigado Eu acho que nenhuma equipe Está pronta o suficiente Porque um jogo de futebol Ele tem muitas alternativas E às vezes você acha Que está pronto E é pego de surpresa Então quando você acha Que está pronto Você já está no caminho errado Porque existem times diferentes Com propostas de jogo diferentes A gente não sabe bem Aquilo que vai encontrar Principalmente na Sul-Americana No Brasileiro Nós já sabemos um pouquinho mais Então é necessário Que nesse momento A gente tenha calma Necessário Para entender Aquilo que está acontecendo O Corinthians de hoje Foi um Corinthians com alma E quando o Corinthians tem alma Ele é extremamente forte Em todos os sentidos Então nós temos que partir Deste princípio É óbvio que é o mesmo elenco Que virou o ano Com algumas perdas Inclusive Mas nem por isso O Corinthians deixa de ser forte Porque vai ser sempre Uma equipe forte A partir do momento Que tiver no seu plano Tático, técnico e físico Emocional A disposição que teve hoje A partir do momento Em que joga dessa forma Vai ser forte Em qualquer competição Agora é necessário É necessário dizer também Que nós vamos enfrentar Alguns adversários Que nós não estamos Acostumados a jogar Que são os da Sul-Americana E que para isso A gente tem que ter Além de um estudo Detalhado dos adversários A gente tem que entrar Com esse espírito Que entrou hoje Sabendo muito bem O que o futebol Sul-Americano exige Dentro de campo Para que você possa Sair vencedor Mancini, boa noite Caique Silva Da Rádio Jovem Pan Com o bom desempenho Desse time Considerado Entre aspas Alternativo Tanto na partida de hoje Na vitória de hoje Quanto no bom primeiro tempo Que fez em Araraquara Na última semana Você considera Que essa é uma dor de cabeça Daquelas que o treinador Gosta de ter Você está com muitas dúvidas Agora De como escalar A sua equipe Para os principais jogos Do restante da temporada Olha, não tenha dúvida Que é uma dor de cabeça boa A partir do momento Em que você vê Atletas Buscando o seu espaço Valorizando Tudo aquilo Que é feito Internamente no clube Então hoje Nós tivemos alguns jovens Jogando muito bem E isso acaba Fazendo com que a gente Vislumbre um futuro Interessante Para todos eles Na equipe Que jogou Diante do Guarani E diante do São Beto Nós também temos Alguns jovens valores Que precisam ainda Entrar num processo De maturação Então se antes A gente tinha ali 14 ou 15 atletas Hoje nós temos 22 e até um pouco mais De atletas Que já jogaram Que mostraram Que podem ser úteis Entendeu? Isso não tira De maneira alguma A dificuldade Que a gente Vai encontrar Nos campeonatos No brasileiro No campeonato paulista Na sul-americana Mas faz com que a gente Acredite que a equipe Pode jogar melhor Pode chegar Bem diante De vários adversários Que são considerados Hoje Adversários mais fortes Por folha Por elenco Então hoje Eu estou muito satisfeito Com aquilo que eu vi No jogo E para que a gente Possa melhorar Tem que haver Uma evolução Não só na parte tática Como na parte técnica Dos atletas também Por exemplo Hoje eu vi Alguns atletas Que atuaram Bem melhor Do que vinham atuando Então Aí há um crescimento Há uma evolução Não só da parte individual Como da parte De organização Da equipe De equilíbrio Da equipe Mancini Boa noite Ana Canedo Do GE Em cima da boa partida Que fizeram hoje Jogadores de defesa Como o João Vitor Na lateral O Raul O Lucas Piton Em cima das partidas Que fez o Luan Também Como você pensa Em mexer Nesse time Nessa soma De times A e B Como você pensa Em mexer Você pensa em mexer Em posições consolidadas Como as de defesa Ou não O que você pretende Fazer na quinta-feira Por favor Obrigada Olha Duas partidas Hora que você quer Ser mais ofensivo Hora que você quer Ser um pouco mais Defensivo Ou cauteloso Então é importante Que todos os atletas Das funções Estejam Bem Para que o time Possa evoluir Conheço Boa noite Composta da anterior Você ter Você ter um time Jogando melhor Do que o outro Que na realidade Aconteceu Acho que o mais importante É você montar Uma boa equipe Diante das características Do adversário Da competição Para ir lá E fazer um bom jogo E é isso Galera Esse aqui Foi mais um vídeo Deixe seu like E se inscreva No canal Tchau